Esse poema é de Cecília Meireles e se chama O Quarto Motivo da Rosa. Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser deixar de ser assim. Rosa verás só de cinza franzidas, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe o vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que eu não tenho fim. Não te aflijas com a pétala que voa. Também é ser deixar de ser assim. Rosas verás só de cinza franzida, mortas intactas pelo teu jardim. Eu deixo aroma até nos meus espinhos. Ao longe o vento vai falando de mim. E por perder-me é que vão me lembrando, por desfolhar-me é que não tenho fim. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto